Olá, já está no ar o Diálogo Aberto e o programa de hoje vai falar sobre saúde. A gente vai falar sobre aleitamento materno, um momento super importante para a saúde do bebê e da mãe também. Nós estamos recebendo a Sinara Souza, que é nutricionista e é gerente do Banco de Leite da Santa Casa de Misericórdia do Pará. Muito obrigada, Sinara, pela sua presença conosco aqui hoje no Diálogo Aberto. Eu queria que a gente começasse falando então da importância do aleitamento materno, a importância do bebê, da criança ser amamentada pela mãe. Olá, nós é que agradecemos aqui o momento para falar de um tema de tão grande relevância tanto para a mãe quanto para o bebê. O aleitamento materno é o melhor começo de vida para o bebê. Por ele proteger o bebê e a mãe de doenças, por ele promover o crescimento e o desenvolvimento dos nossos bebês e por ele ser sustentável, que atualmente nós estamos trabalhando com tudo que é sustentável. Ele está pronto ali no peito da mãe, à disposição do bebê, no horário em que ele solicitar, sem precisar de aquecer, sem precisar de esterilizar nada. É ali, a tempo e a hora e em qualquer lugar. E também é indicado especialmente para crianças com algum tipo de agravo clínico, que ajuda também nessa proteção. Ajuda na proteção contra intolerâncias de alergias, de proteínas a outros leites. Enfim, o aleitamento materno tem mais de 250 constituintes capazes de promover a saúde do bebê e ainda contribuir com a saúde da mamãe. Que tipo de doenças o leite materno pode ajudar a proteger a criança? Olha, ele produz em relação às doenças alérgicas, às intolerâncias, às desnutrições, promove o crescimento, o desenvolvimento. A mãe passa fatores de proteção para o bebê. Tanto é que o colostro é o primeiro leite que nós chamamos da primeira vacina, que ali estão riquíssimos em fatores de proteção. Então, toda a proteção que a mãe tem no seu corpo, no seu organismo, ela repassa para o bebê. E as infecções respiratórias, enfim, são inúmeros benefícios. A gente ouve muito essa expressão, essa informação de que o leite materno funciona como se fosse uma vacina para a criança. Exato. Ele funciona como se fosse uma vacina pelos seus próprios componentes humorais, celulares, seus componentes que venham promover prevenção, proteção. Nós temos os linfócitos T, a ferritina, a carnitina, as imunoglobulinas, e cada um atuando de forma à proteção contra doenças, à proteção contra a infecção, e de forma a promover o crescimento e desenvolvimento do bebê. Existem tipos diferentes de leite? A gente pode dizer que uma mãe pode ter um leite diferente da outra, em termos do conteúdo, de todas essas substâncias que contêm o leite materno? Com certeza. O leite, ele difere muito durante o dia, durante a fase da mamada. Ele é constituído por três frações. A fração solução, que é riquíssima em água. A fração solução, que é a base de proteínas, proteínas anti-infecciosas, compostas por micelas de caseínas. E a fração solução, que é a fração que nós chamamos de gordura, que é a fração que é responsável pela saciedade da fome e pelo ganho de peso. Então, como você pode observar, são nutrientes diferentes, são funções diferentes, e cada uma atuando no organismo do bebê. Então, de acordo com a fração do leite, nós temos o teor calórico, nós temos as presenças de imunoglobulinas, nós temos a presença de proteínas que são responsáveis pelo crescimento, pelo desenvolvimento, e nós temos a fração solução, que também é responsável pelo ganho de peso do bebê. Então, cada uma trabalhando de forma distinta, mas causando esse bem-estar de prevenção e de promoção de saúde, e nas diversas etapas da fase da vida dessa criança, inclusive na fase adulta. E a amamentação também é importante para a mãe? Para a saúde da mãe? Com certeza. Ela também promove saúde. A mãe que amamenta, quanto mais precoce possível, ela oferece esse peito logo após o nascimento, ela já reduz a hemorragia durante o pós-parto, já faz a prevenção de anemia, minimiza a presença do câncer de mama, do câncer de ovário, e a mamãe não precisa fazer dieta. Ela volta ao seu peso mais rapidamente. Ela só precisa se alimentar de forma adequada para que ela não sinta fraqueza, não sinta fome, não sinta nenhum tipo de desconforto no momento de amamentar. Mas com certeza a amamentação é benéfica e saudável para a mãe e para a família, porque ela vai otimizar a renda dela. Nesse momento de amamentar, existe algum tipo de preparação para o seio da mãe, ou para o ambiente, exige alguma coisa especial para que esse momento de amamentação, essa relação entre a mãe e o bebê, nesse momento que é tão importante, tenha a eficácia que deve ter? Olha, durante a gestação, a mãe tem um momento de preparação. E esse momento de preparação, e é um momento muito importante, tanto para ela quanto o bebê, é a realização do pré-natal. No pré-natal, além de exames, além de aferições, de peso, do tamaninho da barriga da mamãe, de verificar como está o bebê, é um momento rico para que ela receba informações, para que ela se empodere de informações, para que no momento da amamentação, ela seja conhecedora do que vai acontecer. Isso não quer dizer que ela não tenha nenhum tipo de dificuldade. Assim como ela pode vir a ter, ela pode vir a não ter nenhum tipo de dificuldade. Mas ela precisa ser preparada, ela precisa ser ensinada. A amamentação, ela não é instintiva. Então, ela existe a fase do preparatório. Com relação à mama, a própria maternagem, ela já se incumbe de preparar a mama. Antes, nós tínhamos exercícios, fazíamos exposições ao sol, orientávamos a mãe dessa forma. Atualmente, a orientação não é essa. A própria maternagem, ela se incumbe de preparar a mama. E lá no momento do parto, se esta mãe não sofreu nenhum agravo clínico, e este bebê também, eles estejam clinicamente estáveis, é o momento dessa criança fazer o contato pele a pele com essa mãe, até que ela chegue à amamentação. Porque ela está pronta. Ela está ali com os reflexos, todos aguçados, para buscar o peito da mãe, para fazer a primeira sucção. Ali, essa criança já estabelece a amamentação, ela já estabelece o vínculo, e ela já garante o leite para a próxima mamada, minimizando as dificuldades, minimizando as dúvidas, e fortalecendo a mãe, na segurança de que ela é capaz de alimentar a cria dela. A produção do leite acontece naturalmente, ou tem aquela, como você falou, na partir da primeira sucção, aí já prepara a próxima mamada. Existe realmente a necessidade desse contato do bebê com a mãe, com o seio, com a mama da mãe, para que o leite seja produzido. O mais precoce possível, e preferencialmente que seja na sala de parto. Aí a mamãe começa a expelir, a liberar o colostro, que é a primeira vacina, que é o primeiro leite, que algumas vezes ela identifica como aguinha, que ela não identifica como leite, mas é um leite super importante para o bebê. Ele precisa receber esse colostro. E a partir do momento que o bebê vai sugando, sem horários rígidos, sem horários fixos, essa produção vai aumentando, que é o que nós chamamos de a descida do leite. Que ela pode demorar em torno de 24 ou 48 horas. É o processo natural. Não tem problema. O bebê sugando, ele vai tirando, e ele mesmo, a proporção que ele suga, ele vai aumentando a produção de leite da mãe. Algumas mães acabam pensando que tem um leite mais fraco, que não vai ser capaz de produzir um leite que seja capaz de sustentar a fome da criança e tudo. Isso é verdade? Queria que você explicasse isso. Algumas mães acreditam em leite fraco, principalmente por conta de que o choro do bebê preocupa muito a mãe. Mas não existe o leite fraco. Existem as frações que nós falamos ainda há pouco, cada uma com sua função determinada. E o bebê, ele precisa sugar de modo que ele venha pegar todas essas frações, para que ele faça um aleitamento tranquilo, uma amamentação tranquila, que proporcione saciedade, que proporcione calmaria, que proporcione prazer para ele. Então, a mamãe não tira o bebê do peito, o bebê sai do peito espontaneamente. E quando ela pratica a amamentação dessa forma, o bebê fica tranquilo, ele fica mais calmo, ele fica menos choroso, e principalmente quando ele vai para a balança, que ela vê a evolução do peso do bebê, ela fica muito satisfeita, e fica muito mais tranquila, e dá credibilidade ao seu leite, não acreditando no leite fraco. O fator da dieta da mãe, ela é importante, por quê? Para empoderar o seu leite de qualidade, de nutrientes. Então, quanto mais a mamãe faz uma alimentação saudável, não contendo tantos produtos industrializados, e a alimentação mais natural possível, mais o leite dela tem uma qualidade superior à que ela imagina, à que ela pensa. Tá certo. A gente vai continuar conversando no próximo bloco, Sinara. Nós estamos conversando com Sinara Souza. Ela é gerente do Banco de Leite da Santa Casa de Misericórdia, e o nosso assunto de hoje no Diálogo Aberto é aleitamento materno, tão importante para a saúde do bebê e também para a saúde da mãe. Nós vamos agora para um breve apoio cultural, e a gente volta já, não saia daí. Voltamos com o Diálogo Aberto, nosso tema é aleitamento materno. Nós estamos entrevistando Sinara Souza, do Banco de Leite da Santa Casa de Misericórdia do Pará. Sinara, no bloco anterior a gente falava um pouco sobre a importância também da alimentação da mãe para que a produção do leite oferecido ao bebê seja de qualidade. O que é importante nesse período em que a mãe está amamentando em relação à alimentação dela? O que deve ser evitado, por exemplo, e o que deve ser valorizado na alimentação? Olha, o que nós preconizamos dentro da alimentação saudável é que a mãe tenha minimamente seis refeições ao dia, né? O seu de jejum, que é o seu café da manhã, um pequeno lanche entre o café da manhã e o almoço, o almoço, um pequeno lanche à tarde entre o almoço e o jantar, e após o jantar a ceia, né? Que essa mãe faça uso de bastante líquido para repor esse líquido orgânico, né? Que sai do seu organismo e que a alimentação seja de forma simples e saudável, observando seus hábitos alimentares, evitando alimentos muito condimentados, frituras, alimentos industrializados que venham proporcionar uma quantidade adicional de açúcares, de sais, né? Então, olhar pela nossa alimentação, o nosso bom e velho arroz, o feijão, as nossas verduras da época, as nossas frutas da época, até porque nós estamos passando por uma fase difícil e que nós precisamos otimizar a nossa renda financeira da casa. Então, se nós nos determos a esses detalhes, nós com certeza vamos ter alimentos de qualidade por um preço mais barato. Então, se a mãe puder confeccionar em casa mesmo a sua alimentação, né? Isso vai ser bem melhor e vai ser de forma mais saudável para o bebê. Evitar tantos produtos de pastelaria, tantos produtos de panificação, achar que um sanduíche substitui uma grande refeição, como almoço e como jantar, né? Organizar os seus horários, que é a fase da adaptação. Não é uma fase fácil para a mãe, onde a dedicação dela maior está para o bebê, né? Mas ela precisa se organizar passando esse momento dessa adaptação e se cuidar também, se alimentar nesses horários, né? Os caldos que elas gostam muito, que fortalecem, para que elas não se sintam fracas. A gente pode dizer que realmente essa coisa dos caldos, né? Bastante leite e tudo. Isso realmente ajuda na produção? Olha, tem muita coisa da cultura, né? Tem muita coisa da cultura, mas a mãe acredita que passa de geração a geração e ela se sente fortalecida, né? O leite, você não precisa tomar tantos litros de leite ao dia. Você tem outros alimentos que substituem essa proteína, né? E nós temos as carnes, nós temos os ovos, né? E de acordo com a dieta da mãe, de acordo com os conceitos alimentares dela, e ela vai formalizando uma alimentação mais saudável, não só para ela, como para toda a família também. E isso é importante. Essa orientação, ela pode também receber no pré-natal, evitando o excesso de sal, evitando o excesso de gordura, né? E aí ela vai ajudar. A gente pode dizer que alguns alimentos, por exemplo, podem até causar algum problema para a saúde do bebê, como gases, coisas assim, que a gente observa nessa fase? Alguns estudos colocam como a lactose, né? A lactose presente nos alimentos lácteos e nos derivados. E nós temos também o leite, o leite anterior, ele contém essa lactose. Então, a amamentação, quando não está muito bem estabelecida, a gente pode sugerir também que seja dessa forma, se o bebê mamar só o leite anterior. Mas, em algumas crianças, esse desconforto, né? Pelos gases, a dificuldade de arrotar, a dificuldade de expelir, ela até três meses, né? No período de quatro meses, isso pode estar presente na vida do bebê. Depois melhora. Mas é importante a mamãe colocar o bebê para arrotar, deixar o bebê pegar todas as fases da alimentação e, assim, não ingerir tantos alimentos ou derivados lácteos, achando que isso é mais saudável para ela e para o bebê, que ela pode utilizar outros tipos de alimentos também e sempre colocar o bebê para arrotar. Isso vai ajudar bastante. Agora, em relação ao tempo de amamentação, a orientação é que a criança seja amamentada apenas ou exclusivamente no leite da mãe até os seis meses de vida. É isso mesmo? É isso mesmo. Qual a importância disso? Bem, a importância é que você está preparando, fortalecendo o organismo desse bebê para ele receber outros alimentos com outros nutrientes, fortalecendo as enzimas, são quando as enzimas estão mais empoderadas para digerir esses outros tipos de alimentos, né? A alimentação complementar saudável, que é a alimentação da casa. Então, é por isso que a mamãe deve evitar outros tipos de alimento até o sexto mês de vida. A mamãe cujo bebê não tem a indicação de mamar, ela tem uma outra orientação específica, tá? Ela faz a alimentação láctea até o quarto mês de vida e a partir do quarto mês se introduz a alimentação complementar. Mas a mamãe cujo bebê tem a indicação de mamar, a orientação é que nós incentivamos o aleitamento até o sexto mês de vida. Sem água, sem chá, sem outros tipos de alimentos. E a partir daí a introdução é lenta e gradual até o segundo ano de vida ou mais, dependendo da disponibilidade e vontade de ambos, tanto do bebê quanto da mamãe. Agora, existem casos em que a mãe não é capaz de produzir o leite? Você falou que em casos em que não haja indicação de mamar, né? Em que casos o bebê realmente precisa ser alimentado logo nos primeiros meses de vida por outros meios que não há amamentação? Olha, isso depende muito da situação clínica do bebê. Uma situação de intolerância, uma situação de presença de doenças infectocontagiosas cuja mãe não tem indicação para amamentar o seu bebê. Então, nós vamos buscar outras alternativas que sejam de factíveis para que essa família possa alimentar o seu bebê. Mas isso em casos muito específicos. Muito. A mãe que tem indicação de mamar, nós devemos trabalhar a promoção, o apoio e o incentivo ao aleitamento materno, com certeza. Não existe casos, então, em que a mãe realmente não produz o leite? Não, não existe casos em que a mãe não produz, a menos que haja alguma situação de um agravo clínico nessa mãe. Aí é uma situação muito específica que ela traz para a gente e a gente vai precisar apoiar. Mas, a priori, toda mulher é capaz de produzir leite, partindo do princípio que nós somos mamíferos e todos os mamíferos alimentam suas crias. Agora, mesmo depois de introduzir outros alimentos na alimentação do bebê, alguns continuam mamando até um ano ou até mais de um ano de vida. Qual é a indicação? Até quanto tempo o bebê pode ou deve mamar no peito da mãe? Olha, o Ministério da Saúde nos mostra que até o segundo ano de vida ou mais, com certeza ele vem complementar essa alimentação complementar que o bebê já conseguiu, já iniciou com frutas, com verduras, com a papinha salgada, até que ele já tenha condições de mastigar alimentos mais macios, mas aí ele vem complementar essa alimentação com o leite. Muitas vezes é para suprir a ausência da mamãe que já voltou a trabalhar, e esse chamego, esse carinho, mas o leite materno ainda assim continua fornecendo um terço de nutrientes que venham a ajudar na saúde do bebê, como a vitamina C, como o ferro, como a vitamina A, então é importante ainda essa continuidade da amamentação, ela não é em vão. Você falou que a amamentação deve ser oferecida ao bebê quando ele quiser, a tempo e a hora. Agora, existem diferenças em relação ao tamanho, ao peso do bebê, em relação a essa necessidade dele de mamar, porque algumas mães ficam aflitas, imaginando que o bebê ainda não está saciado, que gostaria de mamar mais, e justamente por isso tem essa ideia de que não são capazes de produzir o leite. Como é que as mães devem observar esse comportamento da criança em relação a querer ser amamentado? Bem, o bebê, ele conversa muito com a mãe, mas como é uma experiência muito nova para a mãe, a mãe tem que ficar atenta, ela precisa ficar, ela fica apreensiva, ela está na fase da adaptação, é muita informação para aquele momento, mas o bebê mostra para ela que ele quer mamar, ele vai estalando a língua, tá? Ele leva a mãozinha até a boca, ele está com reflexo de busca presente, trouxe para o colo, ele já vai procurando, o olhinho dele fica mais estado de alerta, mais aberto, então ele está dizendo, mamãe, eu já quero mamar. Aí quando a mamãe algumas vezes, não percebe, ou pelos próprios afazeres, ou por alguma outra situação, o bebê chora, né? Aí ele é mais, né? Enfático, ele chora, ah, ele chorou, já é hora de mamar. E outras mães também identificam pelo fato de receberem fisgadas no peito e o leite começa a descer, aí ela diz, se ela estiver longe um pouco do bebê, meu bebê quer mamar. Então, isso também perpassa muito pela cabeça das mães. E aí, esse é o momento de oferecer o peito para o bebê. Oferece primeiro um peito, ele largou, observa se ele quer arrotar, se não quiser arrotar, coloca o outro, até ele largar. Quando ele larga, ele está plenamente satisfeito. Aí você coloca o bebê para arrotar e vai acomodar o bebê no local de costume, que ele fica ou no colo, ou no carrinho, ou na rede, ou na cama, ou no berço, enfim. Até que novamente ele acione a mamãe. Então, essa história de toda hora ele acionar, alguma situação está acontecendo. Ou o bebê está saindo antes de estar saciado, ou alguma outra situação que a mamãe precisa observar. E se ela não consegue identificar, ela pode pedir ajuda. A rede de saúde, ela está aqui, está se fortalecendo para que forneça esse apoio para a mamãe. Principalmente os hospitais amigos da criança, hospitais que tenham banco de leite, as unidades de saúde, elas estão se fortalecendo para dar esse apoio para a mamãe possa amamentar em tranquilidade. Existe uma periodicidade em relação a esse intervalo de tempo entre uma mamada e outra uma estimativa? Olha, algumas mães referem de duas horas, duas horas e meia, mas o bebê não tem horários rígidos, horários fixos. É ele quem faz. Como o leite materno é de fácil digestão e de fácil absorção, o bebê vai acionar a mamãe mais vezes. é diferente de outros tipos de alimentos que vão demorar um pouquinho mais a sua digestão. Leite materno não. Então, é por isso que ele aciona a mamãe mais vezes ao dia, porque quando ele sente que ele já está ficando com fome, que já absorveu, que já digeriu, hora de mamar de novo. Tá certo. A gente vai continuar conversando no próximo bloco. Nós estamos falando sobre aleitamento materno. A gente vai agora para um breve apoio cultural. Não saia daí. Voltamos com o diálogo aberto. A gente vai continuar falando sobre aleitamento materno. Nós estamos entrevistando a Sinara Souza. Ela é gerente do Banco de Leite da Santa Casa de Misericórdia do Pará. A gente falava sobre esse momento da amamentação, que é nos primeiros seis meses de vida da criança. Mas existem algumas mães que infelizmente precisam trabalhar aos quatro meses. O que essas mães devem fazer para manter essa amamentação exclusiva no leite materno até os seis meses de vida da criança? Isso. Principalmente no setor privado. A licença ainda é factível. Então, as empresas precisam verificar o número de mulheres que tem e para que procurem alternativas. Porque preocupa demais a mãe retornar com quem vai deixar, quem vai cuidar, quem vai dar o alimento para essa criança. Então, hoje nós contamos com apoio de onze salas de apoio à amamentação. A priori, nos hospitais maternidades, a Santa Casa também conta com uma sala de apoio à amamentação, conta com a licença maternidade de seis meses, mas a mamãe pensa que nunca é tempo suficiente. O bebê ainda é muito pequeno e fica aquela insegurança. Mas o que é que nós orientamos? Que essa mãe comece a uns dez dias antes de trabalhar, começar a estocar, ordenhar, procurar um local que lhe dê essa instrução, procurar ordenhar seu leite, armazenar de forma adequada no congelador ou no freezer. Esse leite tem uma durabilidade de quinze dias e antes de quinze dias ela deve oferecer ao bebê, preferencialmente no copo, porque quando ela chegar em casa ela vai dar o peito, né? E nesses intervalos ela vai retirar o seu leite para armazenar para o seu bebê. Então, com isso a mãe fica menos preocupada e evita de introduzir alimentação, outro tipo de alimentação de forma precoce, né? E consequentemente o bebê vai o que? Não ter tantas doenças, não vai ficar de acesso a tantas doenças, ele vai continuar com a alimentação que ele está acostumado, a mãe fica menos preocupada e inclusive evita de faltar ao seu trabalho, né? Então, ela vai continuar produzindo, vai continuar alimentando o seu bebê e vai continuar dando a resposta que o seu empregador necessita no seu trabalho. então, ela tem esse tipo de alternativa para não fornecer outros alimentos. E a lei também já conta das empresas que aderirem às empresas cidadãs com também o aumento da licença paternidade. É muito importante nesse momento fortalecer essa base e a mãe contar com o apoio do pai, né? Contar com o apoio do pai, contar com o apoio da família para que ela se sinta segura, para que ela se sinta fortalecida. E que no retorno do trabalho ela venha um pouco menos preocupada de deixar o bebê sem a presença dela em casa. Então, isso vai ajudar muito. Essa questão emocional, da preocupação, né? Com a própria situação da amamentação da criança, de como a criança vai estar em casa, isso interfere na produção do leite? Interfere. Interfere sim, porque você pensa que o leite vai descer e ele não desce, ele está ali. Então, a mamãe precisa estar tranquila, emocionalmente estável, para que ela perceba a descida, ela perceba a produção e ela perceba a descida do leite dela, com certeza. Agora, toda mulher é capaz de produzir esse leite excedente nos intervalos das mamadas do seu bebê, ou seja, o bebê mama, entre uma mamada e outra, ela pode tirar esse leite para deixar, para armazenar para um outro momento quando ela não estiver em casa, ou não, ou existem mulheres que realmente não conseguem, justamente até por questões de como fazer essa retirada do leite, né? Olha, com certeza, se ela ofertar o peito para o bebê sem horários rígidos, em regime de livre demanda, ela vai ter excedente de leite, sim, ela vai ter como guardar esse leite, tá? Até porque o bebê já está maior, ele dá sugadas mais vigorosas, então ele mesmo estimula a produção de leite da mamãe. Se a mamãe trabalha num local que ela tem uma licença maternidade mais curta, ela vai ter condições de armazenar o leite para que o seu bebê faça uso nos momentos de ausência dela. E ela também ainda pode negociar com o seu empregador para ou entrar uma hora após o horário normal da empresa ou sair uma hora antes que a lei ampara também, né? Ela pode fazer isso. Então, sempre causar prejuízos à amamentação. E no momento que ela esteja no trabalho e principalmente se o local de trabalho tiver um local acessível a essa retirada do leite, uma geladeira com um congelador onde ela possa armazenar ou uma sala de apoio à amamentação, ela ali vai estar tirando porque vai vazar, né? Vai vazar na sua roupa, vai molhar e isso causa constrangimento para a mãe. Então, ali mesmo ela faz a retirada e ela já armazena para o bebê. No seu retorno para casa, numa caixa térmica, ela retira o frasco do congelador e transporta até a sua casa. Então, seu bebê sempre vai ter leite para se alimentar durante a ausência da mamãe. Não vai ter esse problema de faltar ou de não conseguir tirar o leite no tempo que é necessário para o bebê? No tempo que é necessário porque ela não vai deixar de estimular a mama. Ela vai estimular a mama no trabalho. Agora, qual é a importância de utilizar preferencialmente um copinho ou um outro utensílio às mamadeiras? Por que as mamadeiras não são recomendadas? Porque a forma que o bebê amamenta na mamadeira, que ele suga, perdão, que ele suga na mamadeira é uma forma diferente de como ele suga no peito. O copo ele vai sorver, o peito ele vai buscar o leite, ele faz o trabalho da sucção. A mamadeira está ali só jogando leitinho na boca do bebê e isso pode causar uma confusão de bicos. e o bebê desistir de sugar no seio da mamãe. Existem as indicações de bebês com agravos clínicos que não tenham condições de sugar em seio materno, mas é uma condição clínica e aí você recorre a outras alternativas para alimentar o bebê. Mas isso é laudado, existe uma justificativa clínica, mas os bebês que não têm esse tipo de indicação, eles estão aptos para mamarem seio materno. Aí é a confusão de bico que o bebê vai fazer e vai fazer com que ele largue o peito da mãe. Além de largar o peito, é fato que isso pode interferir posteriormente, inclusive na dentição da criança, ao uso de mamadeiras ou até das chupetas, por exemplo? As chupetas também não são recomendadas ou não tem problema? há estudos que mostram que vem afetar a arcada dentária da criança, o pálato superior da criança, há estudos que mostram, com certeza, há evidências. Existem mães que ainda têm uma certa resistência, vocês observam no trabalho de vocês, em relação à amamentação, por medo ou por qualquer outro motivo que seja? É preciso conscientizar as mães da importância da amamentação? Existe sim, é preciso conscientizar, é preciso informar, mas a decisão é dela, tá? Você mostra os caminhos para ela, mas a decisão é dela e ela precisa dessa rede de apoio para fortalecer, fortalecida para atuar na decisão da mãe, tá? A maioria das mães, elas têm o desejo de amamentar. diante de algumas dificuldades que elas possam enfrentar, é fácil amamentar, não é fácil, é uma adaptação, é a convivência com o novo ser, é um ser que depende totalmente de você. Eu acredito que quem é mãe entenda o que eu estou falando, né? E que você abdica de outras situações para naquele momento dar atenção para o seu bebê. E se você não estiver segura disso, qualquer adversidade, qualquer dificuldade que você venha enfrentar e que você não tem apoio, da família, da rede de apoio, você vai desistir. Ah, foi muito difícil, eu sofri, o meu bebê sofreu, eu não tive ajuda, eu preferi optar por outras fontes de alternativas para alimentar o meu bebê. Mas se essa mamãe for apoiada, se ela for incentivada, ensinada, mostrada no pré-natal, se nas maternidades ela tiver o apoio que ela precisa na primeira mamada, minimizando as suas dificuldades, com certeza e consequentemente no momento que ela recebe alta, no momento que ela retorna para o seu lar, no momento que ela retorna para as suas atividades, no momento que ela vai ter o contato com o profissional no consultório, se ela for fortemente apoiada, ela com certeza vai estar inclinada a amamentar e a minimizar as suas dificuldades. Agora, se isso não acontecer, a mãe vai sentir que a amamentação é muito difícil e o sentimento dela com relação à amamentação não vai ser o melhor possível. Mas se ela tiver esse apoio, eu te garanto que ela vai fazer o corpo a corpo com outras mães, assim como nós temos exemplos no nosso próprio hospital desse fato. No próximo bloco a gente vai falar um pouco sobre o trabalho que é desenvolvido na Santa Casa, inclusive de educação, que vocês fazem com as mães no sentido de informar a respeito da importância da amamentação e principalmente também o trabalho de coleta de leite excedente das mães que ajuda muitos bebês, não é isso? Com certeza. Tá certo. A gente vai agora para um breve apoio cultural e a gente volta já. Não saia daí. Voltamos com o diálogo aberto, esse é o nosso último bloco do programa e nós estamos falando sobre aleitamento materno. A nossa entrevistada é Sinara Souza, gerente do Banco de Leite da Santa Casa de Misericórdia do Pará. A gente falava durante o programa inteiro sobre a importância da amamentação, sobre as alternativas que se tem quando a mãe precisa suspender a amamentação ou quando ela precisa interromper esse contato direto diário com o bebê por causa do trabalho, por exemplo. Na Santa Casa de Misericórdia existem muitos casos de crianças que, como você falava, apresentam quadros clínicos, algum problema que precisam ficar na maternidade e precisam ser amamentadas de outra maneira, por outra fonte. queria que você falasse como funciona esse trabalho. Bem, a Santa Casa é um hospital amigo da criança, apresenta várias políticas de referência para o Estado e dentre elas a política de banco de leite da iniciativa do hospital amigo da criança. Essa política ela promove, incentiva e apoia o aleitamento materno em primeira instância dos nossos pilares de trabalho. E o banco de leite, além do apoio da promoção do aleitamento materno, ele realiza os trabalhos de controle de qualidade do leite humano doado, ele realiza assistência nutricional a esses bebês e trabalha com a educação permanente em saúde, justamente municiando o nosso corpo profissional no enfrentamento do apoio com essa iniciativa do cuidado da mãe e do bebê que é referência essa é a missão da Santa Casa e é a nossa referência em utilizar dessas boas práticas para prestar esse apoio para a mamãe. Então esses bebês que não estão clinicamente estáveis ou por prematuridade ou por agravos de doenças maternas durante a gravidez da mamãe que não vão diretamente ao alojamento conjunto que é a nossa maternidade e ficar juntinho 24 horas com a mãe eles estão encaminhados à unidade neonatal e a nossa unidade neonatal ela conta com aproximadamente cerca de 170 leitos 60 leitos só de UTI de unidade de terapia intensiva então nossa maior clientela são os prematuros e temos prematuros extremos abaixo de mil gramas e esses bebês mais do que nunca precisam desse colostro precisam deste leite que é algumas vezes de suas mães mas a maioria das vezes de outras mães que são doados e se destinam a esses bebês com esses tipos de agravo para que ele possa estar tendo uma aceitação uma tolerância dessa dieta desse início de dieta até que ele faça a sua dieta plena que é aquela dieta que venha promover o crescimento e o desenvolvimento então nesse período nós trabalhamos também incentivando as mães que apresentam excedente de leite a doarem esse excedente para que a gente possa de forma transitória e eficaz fornecer essa nutrição adequada para essas crianças no período que eles ainda não tenham a indicação de mamar e seio materno então é esse trabalho que nós fazemos 24 horas no hospital somos o banco de leite de referência para o estado capilarizamos informações com os demais bancos de leite tanto do município de Bragança quanto do município de Marabá quanto do Divina Providência quanto em Santarém também para que a gente realize esse trabalho de forma uniformizada somos parceiros de outros hospitais na realização do controle de qualidade nos hospitais da ordem terceira da beneficente portuguesa e também do hospital de clínicas e 70% desse leite que foi realizado o controle de qualidade retorna para esses hospitais que eles têm unidades neonatais também e 30% fica para fortalecer a referência mas a maior clientela ainda é a da Santa Casa então é por isso que nós precisamos fortalecer a sociedade de que existe a importância da contribuição desse trabalho e que só as mulheres que estão amamentando seus bebês podem nos ajudar porque elas estão com exceção produzindo essa secreção láctea e se ela tiver esse excedente ele é bem-vindo para o nosso banco de leite com certeza e temos o apoio do Corpo de Bombeiros Militar do Pará através do projeto Bombeiros da Vida que vai até o domicílio dessa mãe que leva esse material que realiza a primeira orientação para que ela possa estar retirando esse leite e armazenando em segurança até que ele chegue ao nosso hospital em segurança também Agora em que situações a criança pode ser amamentada pela própria mãe mesmo que seja dessa forma sem ser diretamente no peito e em que situações a mãe não tem condições e aí precisa de leite de outras mulheres para ser alimentada Bem, se a mamãe tiver com algum tipo de agravo alguma doença que tenha se instalado durante a gestação se ela precisar de cuidados de UTI se ela estiver fazendo um monitoramento que ela esteja com uma observação assim severa de sua situação de saúde que ainda não tenha condições essa criança é uma criança com certeza que vai ser alimentada pelo banco de leite se nós não tiver se essa mãe não tiver condições de ser ordenhada se ela tiver vai o leite dela para o bebê se ela ainda não tiver é o leite do banco de leite que vai para o bebê e as mamães que estão no alojamento conjunto lá na maternidade e tem seus bebês internados na unidade neonatal nós procuramos fazer essa ponte tá de retirar o leite dela de estimular é assim minimamente após 6 horas de parto desde que ela esteja clinicamente estável né a gente já começa essa retirada essa estimulação para que possa se possa fornecer o leite dela para o bebê dela outras já receberam alta já estão acompanhando os seus bebês e essas mães são incentivadas a entrarem na sala de apoio retirarem o leite com segurança para que a gente possa fornecer também segurança esse leite para esses bebês agora é uma mãe por exemplo que já está amamentando há mais de 6 meses seu bebê já tem 6 meses ou mais de 6 meses o leite dessa mãe continua sendo adequado para amamentar um recém-nascido por exemplo um bebê prematuro ou existe alguma restrição nesse sentido? nós procuramos distribuir o leite mais homólogo possível que tenha características semelhantes dos bebês que estão necessitando com o teor de creme que eles estão necessitando com avaliação calórica ou teor de monoglobulinas ou acidez o que é que eu preciso preciso de constituintes preservados nesse leite então nós temos leites humanos nós não temos leite humano nós temos leites com diferente composição de acordo como eu falei para você anteriormente e aí nós vamos adequar o leite dessa mamãe que já está com 6 meses com 7 meses com 8 meses ele é muito bem-vindo também porque ele vai ser adequado a outra criança então não existe uma faixa etária estipulada para que ela doe ela pode doar em qualquer faixa etária do seu bebê sem problema nenhum que com certeza esse leite vai ser muito bem utilizado o leite passa por uma avaliação antes de ser oferecido ao bebê ele passa pelo controle de qualidade pelo tratamento térmico que é a pasteurização que vem inativar as toxinas principalmente os coliformes totais e após esse tratamento térmico ele vai para a análise microbiológica que é o controle sanitário então após todas essas análises inclusive o de acidez titulável para reconhecer se a acidez do leite está em condições viáveis para que a gente possa pasteurizar ou não então após todo esse controle de qualidade atestado a conformidade do leite para consumo é que nós distribuímos para o bebê antes disso não e como é que as pessoas as mulheres que tem esse leite excedente como é que elas devem identificar que tem esse leite excedente e como é que elas devem fazer essa coleta olha normalmente as mulheres que apresentam excedente de leite o bebê não consegue dar vencimento ela ainda sente a mama pesada ao fazer a expressão manual ela sente que flui naturalmente então ela sabe que o bebê não consegue não dá conta não dá conta dessa produção então ela liga para a gente ela sente a mama pesada ela pode fazer o contato através do 0800 7272 057 ou 4009 2311 ou simplesmente entrar no site da Santa Casa e preencher um cadastro online é muito prático e aí nós vamos até a sua residência levar todas as orientações e o kit necessário para que ela possa estar retirando esse leite em segurança e se ela tiver uma ela pode independente desse kit de todo esse material ela pode na casa dela providenciar um material para fazer essa coleta quais são os cuidados que ela deve ter com esse material se ela conseguir esses frascos com tampa plástica de boca larga rosqueável tá o de metal não por quê? porque ele contamina o leite ele solta a substância e o e o vidro de tampa plástica ele não solta ele é tóxico tá ele é um indicado para o armazenamento de alimentos ela faz a coleta na vizinhança com quem faça uso de alimentos solúveis ou emulsificados como maioneses ela pode fazer isso retirar o papelão da tampa retirar todo o rótulo lavar e colocar para ferver para esterilizar por 15 minutos retirou ela deixa sobre uma base limpa para escorrer não precisa enxugar e ela faz o processo de retirada do leite conforme a orientação que ela receba ou seja lavagem das mãos até a altura do cotovelo prender os cabelos antes disso ela prende os cabelos ela vai evitar de falar ela pode colocar uma fraldinha ela evita de falar ela lava muito bem as mãos até a altura dos cotovelos a mama com a água e vai desprezar os primeiros atos que são mais passíveis de contaminação a partir daí massageou a mama em movimentos circulares sentiu que a mama está macia faz a expressão começou a fluir ela coloca o copinho e começa a retirar e ela pode alternar as mamas para fazer esse tipo de trabalho terminou ela identifica a data e a hora da primeira retirada pode ser com uma fitinha um pedaço de esparadrapo algo que ela entenda o horário para que ela possa informar congelador direto no congelador aí liga para a Santa Casa liga para pedir essa busca em domicílio queria que você desse mais uma vez Sinara por favor os telefones que são os contatos para que ela se torne uma doadora ela pode fazer o contato com 0800 7272 057 ou 4009 2311 ou preencher o cadastro online entrando no site da Santa Casa o que é importante também que ela tire uma cópia da sua carteirinha de pré-natal que isso é uma exigência da Anvisa para que a gente ateste que ela está apta a doação que ela tire uma cópia e que nós vamos marcar uma consultinha com o nosso clínico que vai fazer essa avaliação vai checar e vai atestar que essa mamãe está apta para doar então ela pode doar o tempo que ela achar que ela deve doar não existe um tempo mínimo não existe um tempo máximo a partir da primeira doação ela é doadora e seguindo essas orientações da Anvisa nós estamos nós nos preocupamos não só com a saúde dela como a saúde do bebê dela e a saúde do bebê que vai receber esse leite também então o processo ele precisa ser fechado e garantir a eficácia da qualidade principalmente do alimento que esse bebê tão fragilizado tão prematuro principalmente os extremos vai receber esse tipo de alimento e com a certeza de que está garantindo está contribuindo para garantir a saúde de muitas crianças muitas crianças eu queria agradecer a sua presença aqui hoje conosco Sinara muito obrigada no diálogo aberto e parabenizar vocês também pelo trabalho que vocês desenvolvem lá na Santa Casa nós é que agradecemos e parabenizamos o programa que está sempre de portas abertas aos nossos trabalhos a nos dar esse apoio muito obrigada tá certo muito obrigada você aí de casa muito obrigada pela sua companhia o nosso papo hoje foi sobre aleitamento materno um tema super importante uma entrevista muito informativa sobre a importância de se manter a saúde da criança e também da mãe da criança nesse período aí da amamentação muito obrigada mais uma vez pela sua companhia a gente se encontra num próximo programa até lá tchau